Meu nome é Daiane Queiroz, tenho 26 anos, trabalhei em torno de 2 anos e 6 meses no McDonald's. Eu tive um dia de trabalho, né, eu tava trabalhando esse dia bastante horas e aí caiu uma porta no meu pé, em cima do dedão, e ali eu perdi o movimento, de primeira instante eu perdi o movimento da perna, né, não sentia e fui socorrida, né, tudo. Tive que passar por um processo, fiquei em torno de 6 meses sem andar e toda a recuperação, e aí quando eu voltei pra empresa eles me mandaram embora. Segundo a empresa não tinha estabilidade nem nada e me mandaram embora, assim que eu voltei. Tinha uma filha pequena na época e vim ser homologada. Quando eu cheguei aqui pra ser homologada, a moça falou não, ela não pode ser homologada, ela tá em estabilidade pelo acidente. A empresa falou que não, que eu não tinha estabilidade, né, não tinha, e aí ela falou não, tem sim. E aí chamou, né, o diretor, ele veio com toda atenção e na época eu tava com a filha pequena, o tratamento, porque eu não tava andando ainda 100%, tava com nervo dormente, então tinha que fazer um tratamento pra mim não ter sequelas piores, né. E aí ele, decorrente da minha situação, ele viu, ele deu um jeitinho, né, ajudou e aí me homologou, porém ele falou, não, a gente vai abrir um processo contra a empresa por danos morais e pra ressarcir essa, esse tempo aí, né, que eu teria, eu teria mais 11 meses de estabilidade na casa. E aí foi assim que eu conheci o sindicato. Aí, por fim, eu consegui, né, fui homologada, recebi fundo de garantia, seguro-desemprego, né, mas aí abriu o processo. A doutora levantou todos, né, tudo, pediu perícia médica pra constar, porque até então a empresa não, em nenhum momento ela não concordava, né, não teve acidente, não, que não era disso, que a doença era de outra coisa, né, e aí teve perícia e aí foi constatado que sim. E aí todo o tempo o sindicato, cada audiência, a doutora falava, não, tá faltando isso ainda, porque o que eles fizeram não foi digno, né, eles cancelaram o convênio sem menos nem pensar no ser humano, né. E aí, o tempo todo, acompanhada de perto, ligava, eles davam parecer, aconteceu alguma coisa, eles ligavam, olha, daí não tá acontecendo isso, o que você acha, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ó, essa é melhor pra você, vamos segurar. Todo o tempo eles dando assistência. Isso faz oito anos. E aí, quando foi ontem, ela me ligou, falou, olha, traz a conta. Eu falei, repete de novo. É o sindicato mesmo? Ela é? Volta, vem aqui, que saiu, você vai receber. E vem tudo numa ótima hora, sempre vem, né, ela é final de ano, e aí vai vir numa ótima hora. Fiquei muito feliz, né, graças a Deus. A gente mesmo vê, né, às vezes você põe na mão de um advogado de fora, eu, no meu caso, eu nem iria processar, porque eu nem sabia, se eu fosse homologada dentro da empresa, eu nem sabia que eu ia ter direito a ganhar esse valor, não imaginaria. Então, 100% foi o Centoresp que me ajudou. Se não fosse o Centoresp, não teria ganhado a causa. E até hoje eu vi, né, algumas pessoas vindo aqui fazer carta, né, pra tirar o Centoresp, né, do desconto. Até conversei com uma moça lá embaixo, porque ele me ajudou muito, o sindicato me ajudou muito, e as pessoas tiram, tiram, né, pensando no valor ali, só que amanhã ou depois ela não sabe. Às vezes precisa, precisa do auxílio, precisa da parte jurídica e não tem o apoio, né, porque a empresa, às vezes, ah, vamos tirar, olha pro valor, mas me ajudou muito o sindicato. Eu me sinto honrado dentro dessa categoria, dentro dessa entidade, e essa trabalhadora foi vitoriosa, e eu me sinto como dirigente dessa entidade, vitorioso junto com ela. Isso é o sinal que o sindicato trabalha em prol da categoria. Então, os trabalhadores têm que aprender que a contribuição assistencial é uma contribuição que mantém a estrutura sindical. Você paga ela pra uma necessidade. Do exemplo, essa trabalhadora que viu a necessidade de vir ao sindicato pra fazer uma homologação, e de repente se depara com tanto direito. Então, esse é o nosso sindicato. E a diretoria do Sindicato Orestes tá de parabéns de fazer essa defesa dos seus trabalhadores. É, você que pensa, né, olha o seu lerite, acha que a taxa que o sindicato tá descontando não traz valor pra você, não tem utilidade, né? Às vezes você olha hoje como um desconto, mas lá na frente, a hora que você precisar de uma assistência jurídica, um plano de saúde, né, até mesmo passear com a sua família, o sindicato vai tá lá pra te ajudar. Porque eles teve pra me ajudar. Se eu tivesse tirado essa contribuição, nem saberia, né, que teria direito a uma causa na justiça tão alta, né, e nem saberia dos meus direitos. Porque muita coisa, um sindicato que falava, não, você tem direito a taxa de uniforme, você tem direito a taxa disso, daquilo. Então, eles sabem o que estão fazendo. Muitas das vezes você olha pro valor. Então, eu deixo o meu recado hoje que não olha pro valor, olha lá na frente que você vai um dia precisar. E a empresa, muitas das vezes, olha, né, ela quer o lado dela. E o lado dela é que você pare de pagar. Mas não faça isso. Esse é o meu recado. Música